Boa noite! Começa agora o Gazeta Notícias desta quinta-feira, dia 25 de maio. Hoje, confira os destaques de polícia, alerta de temporais na região e novidades sobre o saque das contas inativas do FGTS. Fique bem informado, fique com a gente! Começamos o Gazeta Notícias com uma novidade para os trabalhadores que nasceram entre setembro e dezembro e estavam apreensivos sobre o saque das contas inativas do FGTS. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que permite a retirada dos recursos. Com a aprovação, que iria expirar em 1º de junho, ficou garantido o saque. Agora, falamos sobre polícia. Quem traz os destaques da segurança pública desta quinta é a repórter Marilena Laerche. Boa noite, Marilena! Boa noite, Nayara! Os destaques da polícia de hoje vão para Venâncio Aires. Na manhã desta quinta-feira, o motorista de um caminhão foi encontrado baleado no veículo que conduzia, em linha Serrito, no interior do município. Nelson Facchinelli, de 67 anos, transportava verduras quando foi alvo dos disparos. Segundo informações preliminares, ele teria sido atingido por um tiro na cabeça. O caminhão que a vítima conduzia, com placas de garibaldi, foi parar em uma lavoura de erva mate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhou o homem ao Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires. Segundo a Casa de Saúde, ele passa por avaliações, mas o seu quadro não pode ser divulgado. A suspeita é que Facchinelli tenha sido vítima de um assalto, já que a carteira dele não foi encontrada no local. Também em Venâncio Aires, a Operação Reciclagem, que teve início em março deste ano, prendeu três pessoas na manhã de hoje. A Polícia Civil do município e a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a DEFREC, de Santa Cruz, localizaram no bairro Gressler, Lucas Martinelli da Rosa, apontado como gerente do tráfico de drogas no lado oeste de Venâncio Aires. O grupo, gerenciado por Rosa, é comandado por um apenado que está recolhido na PASC, segundo a polícia. Os outros dois envolvidos foram presos nos bairros Coronel Brito e Xangrilá. Em março, 17 quilos de maconha, porções de cocaína, êxtase e LSD foram apreendidos. Na casa onde a droga foi localizada, cerca de 10 mil pinos para comércio de cocaína foram apreendidos e uma pessoa foi presa. Por hoje, são essas as principais notícias da polícia. Nayara Obrigada. Também nesta quinta, a Defesa Civil de Santa Cruz emitiu alerta sobre possíveis temporais na região. O repórter Bernardo Miller, com a unidade móvel da Rádio Gazeta, traz mais detalhes. O alerta aqui para Santa Cruz do Sul, já nesta quinta-feira, alerta de chuva, uma chuva muito forte programada para este final de semana. Qual a orientação necessária para os moradores aqui de Santa Cruz do Sul? Bem, devido a grande estabilidade, então está falando do estado e vai nos atingir agora já pela parte da noite, durante a sexta e o sábado, a orientação é que os moradores fiquem atentos, principalmente aqueles que moram em áreas onde passa algum tipo de arroio próximo, até mesmo do Rio Pardinho, caso essa água suba muito rápido, através das enxurradas, para levantar os móveis ou até mesmo se preparar para uma retirada emergencial do local. Bom, então a chuva já começa nesta quinta-feira de noite e o maior volume programado para sexta-feira. É, pela previsão, como diz, é previsão, pode ocorrer ou não, mas vamos considerar que venha ocorrer esse fato. Então, é bom que a comunidade fique atenta e prevenida, então, para que não pegue de surpresa. E foi protocolado hoje, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Segundo a entidade, o ponto crucial para a solicitação foi o episódio do envolvimento de Temer com a JBS. Confira mais detalhes sobre o pedido no Portal Gás. E agora, falamos sobre o futebol. O Grêmio joga na noite de hoje pela Libertadores. Quem te conta tudo sobre esta partida é o editor de esportes da Gazeta do Sul, Zé Ferreira. Boa noite, Zé. Oi, Nayara. Olá, internauta. E o Grêmio joga esta noite, às 21h45, na Arena, em Porto Alegre, a sua chance de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América. O adversário é o Zamora, da Venezuela, e com uma vitória, o Grêmio garante o primeiro lugar do Grupo 8 da competição e, com isso, também ganha o direito de jogar, nas oitavas de final, a segunda partida em Porto Alegre, em casa. E é isso que o Grêmio busca. Era isso por hoje, Nayara. Tchau, até a próxima. Obrigada, Zé. Lembrando que a partida é transmitida ao vivo pelas rádios Gazeta e você pode conferir todos os lances no Portal Gás e na Gazeta do Sul desta sexta. Em Rio Pardo, o Museu Barão do Santo Ângelo sofre há cinco anos com as limitações para visitação. A cidade guarda longe do público um dos mais importantes acervos históricos do Estado, que chegou a duas mil peças. Confira na reportagem. A cidade guarda longe do público. 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 Nos próximos dias, o tempo não deve ficar seco na região. Mas e a temperatura? Na tarde desta quinta-feira, a máxima registrada foi de 30 graus a uma hora da tarde. A Madiela Escopel traz agora a previsão completa para esta sexta-feira. Olá, tudo bem? A instabilidade segue nesta sexta-feira. O dia vai ser nublado e com risco de pancadas de chuva a qualquer hora. Apesar da grande quantidade de nuvem, o sol pode aparecer em curta-feira, em Santa Cruz do Sul, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Não há previsão de tempo seco para os próximos dias. Obrigada, Madiela. O Gazeta Notícias fica por aqui. Continue bem informado acessando o Portal Gás, sintonizando as rádios AM e FM e conferindo a edição impressa da Gazeta do Sul desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!